Olá, olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Como dito, hoje a gente vai fazer uma live super interessante. Vou conversar com uma pessoa que eu tenho a performe, uma profissional incrível, que é a Carla Montenegro. A Carla, ela é profissional da área da educação física. Ela é doutora em Ciências da Saúde. Oi, Carla. Boa noite, doutora. Tudo bem? Como é que você está? Ótimo, prazer enorme participar dessa live com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar de atividade física aí para tanta gente. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Bom, eu sou médica, sou especialista em medicina integrativa, terapeuta ayurveda, e a minha busca é a promoção do bem-estar, a promoção de saúde, criar uma relação com a saúde antes que isso aconteça, que o convite seja a partir de uma desarmonia, a partir de uma desestrutura. Então, o meu objetivo é apresentar a saúde enquanto ferramenta de autoconhecimento, de promoção de bem-estar e, principalmente, de promoção de uma prática cooperativista, coletiva e que traga um fruto coletivo. Então, acho que é interessantíssimo a gente colocar um profissional especialista nesse movimento, na atividade física, no exercício físico, para conseguir fazer essa relação de uma maneira científica e colocar isso no nosso dia a dia, de uma maneira que fique fácil de entender, fácil de aplicar e, principalmente, que desperte um olhar sutil a partir do que a gente vai falar hoje. Então, Carla, acho que nesse momento, principalmente, do que a gente está vivendo, nesse último ano, a gente teve tempo e a gente teve um convite, um pouco, foi um tranco, né? Que nos chamou a atenção aí para reparar no movimento da vida e reparar, principalmente, no movimento que a gente promove. Então, é interessante colocar, do ponto de vista da Ayurveda, o movimento é a busca de perceber o equilíbrio que já existe. Então, eu achei muito interessante porque a primeira vez que eu me coloquei, me questionei com relação à maneira como a Ayurveda via a atividade física, eu não consegui entender exatamente qual que era o sentido. Mas olha que interessante. A proposta é que você crie uma relação com o movimento e, para isso, o convite é que você faça a atividade física de uma maneira que você não desperte um disparo excessivo no seu corpo. Então, que você não produza uma taquicardia ou suor. E isso, no nosso contexto cotidiano, é uma coisa completamente, praticamente inviável. A gente vai na academia justamente para suar, para gastar energia, para deixar o corpo aquecido, para disparar esses mecanismos todos que justamente colocam o nosso corpo em estresse. E aí, nessa discussão com os especialistas, a gente conseguiu perceber que, na realidade, o convite a se movimentar sem gerar esse estresse no corpo é simplesmente para entrar em relação com o movimento que já existe. Então, é você, conscientemente, exercer e exercitar o seu corpo, exercer o movimento e exercitar o seu corpo para entrar em relação com o movimento que, independentemente de você, já está acontecendo. Então, é o primeiro contato que a gente tem para ter calma, para gerar bem-estar. É perceber que, na realidade, esse movimento já está acontecendo, é um movimento vital, é um movimento que é inerente a absolutamente tudo o que existe. E você, enquanto ser participante desse movimento, pode escolher estar em movimento com ele, com esse movimento que já existe. Então, eu achei um conceito muito bonito de movimento. E aí, a proposta vem a atividade física, na verdade, o exercício físico é a repetição desse movimento para que você esteja em constante lembrete de como é estar em relação essa movimentação. E, com isso, a gente consegue gerar autonomia. A gente escolhe como a gente quer criar esse relacionamento, se a gente quer se exceder e realmente suar e gerar um estresse, se a gente quer simplesmente seguir o fluxo de movimentação que já está acontecendo. Então, é interessantíssimo o convite que o Ayurveda faz quando nos propõe a olhar a atividade física dessa forma. Então, Carla, eu queria que você contextualizasse agora da sua área a atividade física, o exercício. Acho que caiu aqui. Conectou? Oi? Voltou? Obrigada. Desculpa, Carol, mas eu continuei te escutando, viu? Fica tranquila. Fica tranquila. Eu acho que é até importante mostrar um pouquinho, comentar, que até a recomendação da Organização Mundial de Saúde mudou em relação à atividade física nessa questão de movimento. Antes, a gente falava muito da atividade estruturada, a gente considerava atividade física a partir do acúmulo de 10 minutos, e agora a Organização Mundial veio com tudo no slogan que todo movimento conta. Então, que não necessariamente, como você disse, eu preciso suar, me acabar na academia, mas que qualquer movimento, qualquer coisa que me tire do repouso já é considerado atividade física, e isso tem um impacto muito positivo na saúde. Então, se a gente pensar em prevenção, movimento é o suficiente. A gente realmente não precisa transpirar, né? E as pessoas acabam associando essa questão do benefício da atividade física com uma atividade sempre de alta intensidade. E hoje a gente sabe que não. Se a gente falar em prevenção e manutenção da condição de saúde, movimento é o suficiente. Então, existe uma grande preocupação em prevenir esse comportamento sedentário, que é o manter-se em movimento. E é interessante você falar em movimento sedentário, porque parece que é como se nós não conseguíssemos nos colocar à disposição de observar justamente esse movimento enquanto algo que perpetua a vida. Porque a partir do momento que a gente não tem o mover-se, né? O mover-se celular, o mover-se dos outros seres que contextualizam o habitat que a gente tem aqui, a gente não mantém vida. Então, é quase que uma reverência a gente se propor a experimentar esse movimento de uma maneira consciente, né? É interessante que a gente tempera o hábito e a proposta de se movimentar de uma maneira que fique interessante, né? Com certeza. Com certeza. Na verdade, a gente deve buscar um movimento que dê prazer, né? Então, algo que a gente goste. Lógico que quando a gente está há muito tempo sem se movimentar, e acho que a pandemia trouxe isso cada vez mais forte, né? Então, o fato de ter que ficar dentro de casa, grande parte das pessoas se sentiram aprisionadas, né? E com restrição de movimento, né? Então, grande parte hoje da população, a gente acaba optando por espaços menores de moradia, já que a gente passa a maior parte do tempo fora de casa. E a partir do momento que a gente não pôde mais sair de casa, a gente viu essa restrição de movimento, né? E aí, alternativas, novas alternativas de como se movimentar num espaço restrito, foram buscadas, né? E acho que isso foi muito importante até para a reflexão da população em relação como que eu posso, ou como o movimento me faz tanta falta, e como eu devo introduzir isso na minha rotina para a promoção de bem-estar. E isso numa saúde tanto física, quanto mental e espiritual, que acho que foi colocada à prova aí nesse momento de pandemia. Sem dúvida. E é interessante o que você disse, que foi como você falou, né? Nós nos vimos num ambiente restrito, nós estávamos acostumados a correr ao ar livre, fazer uma atividade física ao ar livre, e fomos convidados, ou praticamente obrigados, não foi um convite, né? A ficar dentro de casa e tentar ressignificar, né? Se propor a fazer de uma outra forma. É interessante que na medicina ayurvédica, eles entendem que quanto mais é de alta, quanto maior a intensidade do exercício, maior é a probabilidade de você se tornar o ansioso ao praticá-lo. Porque nós estamos consumindo, né? Esse elemento terra. Então, assim, a consolidação que a gente tem dentro do nosso corpo, ela é consumida a partir do momento que a gente acende essa fogueira metabólica. E aí a tendência é que a gente produza ar em excesso, né? O elemento ar em excesso. E por ser um elemento não palpável, a gente acaba ficando mais ansioso. Então, eu achei muito interessante, porque de uma maneira sábia, como tudo na vida, o convite foi que a gente ficasse dentro de casa e que o movimento fosse algo mais sutil. Justamente, parece que a proposta era que a gente percebesse o movimento enquanto uma relação, né? Enquanto uma proposta de conseguir colocar consciência e não exatamente de se sobrepor, como habitualmente a gente faz quando escolhe elementos de maior intensidade. Não colocando a sobreposição como algo negativo, mas é um movimento de sobreposição. Como se a gente estivesse ditando o tom que o nosso corpo se movimentaria. Perfeito. E até quando a gente fala em saúde, né? Existe um dos artigos lá bem iniciais, quando se falava do benefício da atividade física voltada para a saúde, a gente sabe que quanto maior a intensidade, a gente pode até potencializar esse benefício, porém o risco também, tanto assim, risco cardiometabólico, risco de lesão, e risco até de não dar continuidade ao programa, acaba sendo muito maior, né? Então, é importante a gente saber a dose certa, né? Então, dosar risco-benefício, né? E quando a gente fala em saúde, a gente não precisa de alta intensidade, né? A gente sempre fala que o moderado é o suficiente quando a gente pensa em saúde. Então, saber o ajuste é primordial. A gente não deve abusar. E aí, até como você falou, né? O exercício, ele tem um grande potencial de viciar também, né, Carol? Então, acho que tem muitas pessoas que eu conheço que falam assim, ai, Carla, né? Você fala tanto que exercício dá sensação de bem-estar, que dá aquela plenitude. Eu ainda não atingi isso, né? Não gosto disso, ainda não me senti confortável em alguma prática. E a intensidade pode estar relacionada, né? E tem algumas pesquisas que mostram, quanto maior a intensidade do exercício, você vai criando uma certa resistência para atingir essa sensação de bem-estar. E aí, por exemplo, pessoas que foram atletas de alto rendimento, e aí chegaram numa aposentadoria, né? Porque o esporte de alto rendimento acaba trazendo essa aposentadoria, de certa forma, precoce. Quando acabam sendo idosos, eles não sentem mais tanto prazer na atividade, né? Então, eles precisam... Eles acabam criando essa resistência e tendo que cada vez mais fazer altas intensidades, que no idoso eles não aguentam mais, e não sentem mais esse prazer pela prática. Interessante, porque é justamente essa questão da gente não manter o equilíbrio durante a fase da vida, né? A gente não se colocar enquanto um veículo, né? Um veículo que percebe o movimento, e sim aquele que se sobrepõe a ele. Achei muito bacana esse olhar que você colocou. Outra questão importante, o que você considera como fundamental pra pessoa ter o ímpeto de iniciar uma atividade física? O que é importante? Como que a gente começa? Porque a minha concepção é que a gente precisa de uma motivação. Então, inicialmente, ter um bom motivo parece que cai bem, é o suficiente. E o que te motiva pode ser justamente as necessidades de perda de peso, ou uma prevenção de uma doença por ter um fator de risco ali presente, ou ainda se sentir mais bonito, ou se melhorar a questão do estresse. Então, são motivos bem emocionais que, num primeiro momento, são suficientes. Mas eu sinto que, a longo prazo, isso fica pouco. Então, parece que o que a gente precisa realmente é de uma razão que nos mantenha motivados. E, mais uma vez, colocar a atividade física enquanto movimento já nos convida a perceber a razão da atividade, que é justamente o movimento. Então, o movimento, ele cai muito bem com qualquer proposta que você coloque nele, e ele não vai desaparecer caso você não se proponha mais. Então, é interessante como o movimento é a razão, e os seus motivos, eles encaixam muito bem e transitam de uma maneira incrível dentro dele. E, ainda assim, o movimento é independente de você. Então, eu acho que, filosoficamente, fica muito interessante você se colocar enquanto um mecanismo, uma ferramenta que prova, que experimenta a razão do movimento, que é a vida. Com certeza. Então, é interessante que você possa falar. Até, Carol, é importante a gente reforçar a diferença entre a atividade física e exercício físico. Então, a gente considera a atividade física, qualquer movimento corporal que tira a gente do repouso, né? O exercício físico, ele já é uma atividade física, só que estruturada com um objetivo pré-estabelecido, né? Então, é importante, né, a gente pensar como um todo, né, em manter-se ativo é manter-se em movimento. E existem coisas que a gente consegue fazer durante o dia a dia que garante com que a gente se mantenha em movimento, né? Então, se a gente pensar antigamente, né, por conta até da redução da tecnologia que tinha disponível, as pessoas eram muito mais ativas, né? Se você falar para a minha avó que, ai, precisa ir para a academia, ela fala, mas eu nunca fiz e nunca precisei fazer. Mas ela andava muito mais a pé, ela fazia as tarefas de casa de forma mais braçal, então exigia mais força, né? Então, a roupa lavava na mão, né? O chão inserava. Então, exigia muito mais movimento no dia a dia do que a gente tem hoje, né? E isso acaba tendo uma diferença muito grande. Então, quando eu abordo uma pessoa que é sedentária, se a gente pula essa fase de aumentar o movimento e ir para um exercício que é uma atividade estruturada, ela se perde no meio do caminho, né? Então, porque muitas vezes a gente não vai conseguir manter a rotina perfeita de exercício, mas o fato de eu estar em movimento e cumprir a recomendação já é o suficiente. Então, fazer escolhas ativas, né? Então, optar por escadas ao invés do elevador. Eu sempre falo que aquela vaga, né, num estacionamento que o ideal seria a gente andar a pé, né? Mas muitas pessoas, por conta da dificuldade, não têm esse acesso. Mas quando vai num supermercado, escolher aquela vaga mais distante que ninguém quer para você acumular mais passos, né? Então, deixar a vaga mais próxima para a pessoa que vai chegar em cima da hora ou que não tem uma condição física boa, né? Então, descer um ponto de ônibus antes ou parar, né, no motorista de aplicativo antes do local de destino. Escolher um restaurante mais distante do local de trabalho para acumular mais passos, não ficar com a garrafinha em cima da mesa, então levantar mais vezes para buscar água, tudo isso gera movimento que parece pouco, mas no final do dia o saldo acaba sendo muito benéfico para quando a gente fala em saúde. Agora, quando a gente pensa em exercício, existem técnicas, né, e estratégias que a gente já acaba colocando para não perder essa razão de vista, né? Então, quando a gente fala em metas, isso é muito importante para estimular o nosso cliente, aluno, paciente ou a nós mesmos a atingir, né? Então, que é uma técnica que a gente chama de SMART, que é pensar em metas específicas, mensuráveis, atingíveis com um período pré-estabelecido de tempo, né? Então, diferente eu falar eu vou começar a caminhar, é eu colocar eu vou caminhar todos os dias cinco minutos ao acordar, né? Então, eu não jogo perdido, eu coloco uma meta específica, mensurável, atingível. Não adianta eu falar que eu vou caminhar todos os dias uma hora, se hoje na minha rotina isso é incabível. Então, cinco minutos, né, todos os dias ao acordar. Então, é uma meta mensurável, atingível dentro da minha rotina com um período pré-estabelecido e um curto espaço de tempo eu reavalio e se for necessário traço uma outra meta. Incrível, né? Porque dessa forma a gente traz mais consciência. Então, olha quanta coisa a gente pode colocar na proposta de se movimentar, na proposta de estar em relação ao movimento e de estar em relação ao seu corpo, né? E com isso trazer bem-estar. É interessante que num primeiro momento a gente fala muito também de quando a gente se propõe a fazer atividade física e a gente não está acostumado, a gente dispara no nosso corpo mecanismos de luta e fuga mesmo, porque a gente não está adaptado e mesmo que a gente esteja adaptado, se a gente excede um pouco no estímulo, a gente estimula essa via que nos coloca nessa situação de sofrimento. Porém, esse sofrimento traz um disparo de uma cascata inteira de comunicação dentro do corpo que gera muito bem-estar. Então, estar consciente de todo esse processo da elaboração de um plano que te coloca em movimento, que te põe a exercitar e conseguir perceber no seu corpo por estar atento a isso, que existe toda uma relação que está acontecendo em benefício seu, é muito interessante. Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a recomendação hoje com relação à atividade física? Perfeito. Então, a recomendação foi atualizada em dezembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, depois de 10 anos, atualizou a recomendação, introduziu essa parte do não-aocedentarismo, que todo movimento conta, e antes eles falavam em 150 minutos semanais, hoje eles falam já que 150 minutos é bom, mas não é somente 150 minutos, então, se possível, acumular de 150 a 300 minutos semanais. Então, eles sugerem uma divisão de 5 dias por semana, de 30 a 60 minutos de atividade física diária de intensidade moderada, né? E aí, quando eu falo atividade física, o que eu falei? É movimento, então, eu não preciso de um tempo mínimo. Todo saldo, durante o dia, vai contando para a gente acumular esses 30 a 60 minutos diários, né? E se possível, e eles ainda colocam, para benefícios adicionais, seria interessante a gente acumular mais duas vezes na semana exercícios de fortalecimento, exercícios de flexibilidade, também são importantes, também no mínimo duas vezes por semana, né? Então, a gente, principalmente a partir dos 30 anos, infelizmente, a gente começa a perder músculo, né? Então, a gente acaba substituindo músculo por gordura, e aí a gente entra num, vamos assim, um déficit metabólico muito grande, por isso que o metabolismo muda tanto, muitas pessoas ganham peso nessa idade, e acabam perdendo força, né? Então, é importante que a gente busque exercícios de fortalecimento no mínimo duas vezes por semana. Ótimo, interessante. E, Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o melhor exercício? Existe o melhor exercício? Eu falo que o melhor exercício é aquele que você vai fazer. Então, não existe melhor exercício, existe aquele exercício que você vai conseguir manter na rotina, né? Lógico que a diretriz, ela acaba direcionando pra gente a prática, eu falo que é a receita do bolo, do que seria o plano ouro, né? Mas a vida não é tão como um guideline, né? Então, uma diretriz, a gente precisa escolher o exercício que vai me dar prazer, que é aquele que eu vou conseguir manter regularidade, né? Então, se for fazer uma caminhada, tá ótimo, se eu consigo, sei lá, aumentar a movimentação no dia a dia apenas, tá ótimo. Então, é aquele que você gosta, que te dê prazer e que você vai conseguir manter regularidade no dia a dia. Isso é importantíssimo, né? É interessante que quando a gente coloca a prática da atividade física enquanto promoção de saúde, é necessário que seja algo que te descomprima e que não te comprima ainda mais, né? As nossas rotinas do dia a dia, habitualmente, elas nos fazem deixar, né? A gente no limite ou nos instabiliza, nos tiram da sensação de prazer. Então, é interessante como a gente procurar na atividade física realmente estabelecer estabelecer uma relação de confiança com a gente mesmo, uma relação consciente com o nosso corpo, identificar a bem-estar e, principalmente, perceber o dicionário do nosso corpo. Nosso corpo é um dicionário. Então, ele percebe, através dos seus sentidos, toda a possibilidade de significado que você tem na sua vida. É interessante você colocar na prática da atividade física essa atenção enquanto as sensações que o corpo pode perceber, é um lugar pra estar durante a prática também que gera bem-estar e não simplesmente esperar que o seu metabolismo dê conta. É você estar consciente do processo, percebendo no seu corpo quais são as sensações que você tem. Isso é um dicionário que existe pra todo mundo. É só você estar atento. Claro que é um exercício, não é só, né? É um exercício que precisa de constância, de regularidade. É um exercício mesmo. Exatamente. Até, cara, uma das coisas que aumentou muito durante a pandemia foi a procura por exercícios que acabam gerando uma experiência de maior relaxamento até por conta da condição de estresse psicológico e pressão, toda a insegurança que a gente viveu nesse período. Então, muitas pessoas buscaram práticas como meditação, yoga, pilates que trabalham em exercícios respiratórios. Mas até pra ver como nada é pra todo mundo igual, né? Não existe uma receita de bolo perfeita, não é todo mundo que se adaptou, né? Então, fala, poxa, eu até tentei, mas não consigo, né? Então, lógico que a gente tem diversos estudos que mostram o benefício dos exercícios como essas práticas, né? Que acabam combinando exercícios respiratórios e aí depois eu acho que vale você reforçar o porquê que isso pode auxiliar no bem-estar, mas é importante a gente falar que se você não se identifica com esse tipo de prática, não se culpe, busque uma prática que você se identifique que você vai conseguir levar pro seu dia-a-dia. Interessante o que você falou, isso é uma realidade mesmo, as pessoas, elas buscam exercícios de yoga, exercícios respiratórios quando elas se sentem mais ansiosas e muitas das vezes elas não conseguem se manter na prática porque elas se sentem mais ansiosas. Na realidade, isso acontece porque muitas das vezes você não estava atento ao quão ansioso você estava na realidade. então a prática do yoga, a prática dos exercícios respiratórios, elas nos colocam numa situação justamente de perceber esse movimento linear que está acontecendo, que é inerente à sua vontade e a gente tem uma tendência a querer estar no controle de certas situações e a ansiedade é justamente essa vontade de estar no controle sempre, né? E por a gente não ter todas as respostas de todos os contextos da nossa vida a gente acaba desenvolvendo mecanismos que nos deixem em alerta exacerbado. Então, muitas pessoas acabam tendo mais insegurança, mais ansiedade quando se propõe a realizar essas práticas meditativas e de yoga e de respiração justamente porque é nesse momento que ela percebe que, puxa, ela está totalmente fora da relação desse movimento que a vida nos convida a participar de uma maneira a não se sobrepor e nem se diminuir diante disso, né? Então, é interessante como é complexo, né? Parece que é só fazer atividade física e na realidade é uma entrega, né? E até, Carol, vou aproveitar que o Davi mandou uma pergunta, não, né? Ele colocou que gostaria de fazer meditação, né? E eu acho que foi a meta de muitas das pessoas e talvez agora nesse início do ano entrou para muitas pessoas como nova meta, né? E tem pessoas que não conseguem fazer a meditação prática meditativa e aí eu até vou pedir para você falar um pouquinho de meditação, Carol, se você tem alguma dica, né? Porque também está nas minhas metas do ano e eu vi semana passada você fez uma live que você comentou sobre exercícios respiratórios, meditativos, que não precisam tanto tempo porque a minha dificuldade é o horário que eu vou fazer a meditação então, ah, o horário que eu tenho mais tempo é a noite só que muitas vezes eu acabo tendo um pouco mais cansada e eu pego no sono na meditação e aí você falou que a gente poderia fazer isso de manhã então você comenta um pouquinho da meditação até para dar uma luz aí também para o Davi sem dúvida é interessante, né? Porque a meditação ela foi para um lugar como se fosse algo tão inatingível e na realidade o convite não é que a gente entre em estado meditativo é que a gente esteja numa relação de relaxamento de descompressão e de atenção então o primeiro passo para você entrar em meditação para você se propor a estar na prática de meditação é você estar atento é interessante eu li um conceito sobre meditação que eu achei incrível e me cai muito bem talvez seja interessante eu vou dividir com vocês a meditação é como se fosse um presente é quando essa sabedoria que está dentro de absolutamente todas as coisas que nos rodeiam nos desse a oportunidade de experimentar a essência da criação e do movimento que existe no mundo então não é simplesmente você falar no seu ego olha eu acho que eu vou meditar agora está no momento de meditar não é esse o convite é estar simplesmente atento porque enquanto ser humano reduzido a cinco sentidos a possibilidade que você tem é de atenção em primeiro lugar e a meditação é um vídeo onde todo esse potencial vibratório que acontece essa energia e essa vida esse movimento físico e que existe te convida te dá um alvará para você experimentar o que é possível dentro do tamanho do ser humano o que é estar em meditação então é interessante como não é você que escolhe né e a gente tem uma dificuldade grande quando não é a gente que manda no negócio exato eu sou uma dessas pessoas eu tenho uma dificuldade de adaptação no sentido eu estou fora do controle e isso me gera insegurança né exato e o convite é interessante quando a gente coloca o movimento enquanto razão o movimento enquanto razão para tudo que existe de vida a gente não pode se sobrepor porque a gente perde a oportunidade de perceber o tamanho do negócio entendeu o tamanho da essência então o convite é que você se coloque à disposição que você realmente abra mão de todos os pré-conceitos que você tinha em relação à meditação ao que está relaxado ao quanto você acha que sabe para deixar entrar algo novo algo essencial que muitas das vezes vai vai penetrar em você de uma maneira que você não tem nem noção de como vai como que vai resolver como que vai devolver para o mundo isso né então como dica voltando o que eu acho que o primeiro passo é estar atento estar atento num processo respiratório é um convite incrível a capacidade pulmonar a gente conversou disso já uma vez é de 7 litros né e a gente quando faz uma respiração basal aí do dia a dia a gente tem um volume residual quando a gente tem um interesse em quando a gente está de saco cheio quando a gente não está afim o que a gente faz a gente né a gente bufa a gente respira fundo é como se esse resíduo fosse liberado para que algo criativo e novo pudesse entrar então dentro do mecanismo respiratório existe um potencial criativo de reciclagem de vitalidade gigantesco né vendo pelo ponto de vista filosófico do ponto de vista bioquímico o que acontece quando a gente faz uma respiração lenta e profunda quando a gente dá atenção ao movimento que está acontecendo é e os sentidos ficam em alerta a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático que é justamente o sistema nervoso que se opõe ao sistema de luta e fuga então é como se a gente desse a oportunidade de relaxar e a gente não precisa dispor de um lugar incrível ou muito tempo ou grandes feitos é simplesmente se colocar naquele momento estar atento de olhos abertos ou fechados mas estar atento seus cinco sentidos atentos sentir a pressão da cadeira onde você está sentir a cama sentir o sofá enfim sentir a textura do lugar onde você está colocar os seus ouvidos a se dispor a perceber o que a gente pode escutar enfim o nosso olfato o nosso paladar então é simplesmente estar atento e durante esse processo de ativação dos sentidos se colocar a fazer um movimento respiratório completo é como se o seu corpo realmente estivesse ativado para que essa ciclagem essa litragem respiratória e de oxigênio se reconfigurasse e se reestabelecesse de uma forma consciente sensacional Carol muito obrigada pelas dicas vou começar a praticar é interessante é uma delícia é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer e principalmente à noite às vezes a gente está mais estressado o dia foi mais difícil a noite é um exercício que eu não abro mão eu gosto muito de fazer pela manhã como você disse porque a gente dá uma preparada em todo o corpo por ativar todos os sentidos então é interessante ir para a vida ativa atenta e voltar do nosso trabalho atenta também porque durante a noite a gente é convidado a estabelecer uma relação com o nosso inconsciente durante o nosso sono e enquanto veículo você não se desgruda de você mesmo então é interessante estar com esses sentidos atentos também enquanto dorme a serviço do que pode vir a perceber do seu inconsciente enquanto você dorme sensacional e Davi acho que ele perguntou o melhor horário para fazer acho que é o horário que você consegue fazer é o que você pode fazer então eu acho que assim como o exercício é o que encaixa na sua rotina né Carol Exato é a sua possibilidade muitas das vezes até durante o seu trabalho o seu dia a dia putz está num está num momento difícil para você está mais ansioso está mais complicado puxa relaxa descomprime permite fazer um ciclo respiratório consciente não é possível que você não se dê a oportunidade de entrar em relação com esse movimento vital durante um dois três minutos né então assim é disponível é barato é acessível a gente não tem muita desculpa para não para não realizar né exatamente Carol alguma dúvida aí as meninas tentem porque vale muito a pena os últimos estudos eles nos mostraram que durante a prática de um exercício respiratório consciente três minutos por dia repetindo de seis a oito semanas a gente consegue diminuir a pressão arterial e tem trabalhos que mostram que inclusive os pacientes hipertensos eles conseguiram abandonar uma das medicações que eles faziam uso para hipertensão então é interessante como realmente esse mecanismo parasimpático ele auxilia comprovadamente a reestruturação do corpo com certeza e aí a importância que eu sempre falo tem o pessoal aqui que já foi meu aluno Débora um beijo querida feliz sempre em te ver que eu brinco que os hábitos de vida são a solução para todos os problemas né Carol e quando a gente até agora a gente está estudando mais a parte de medicina do estilo de vida que tem os pilares dentre eles exercício físico manejo de estresse alimentação a gente sabe graças a Deus a gente está conseguindo ver isso na literatura na ciência não é achismo a gente tem comprovação científica que os hábitos estão sendo capazes de reverter condições crônicas que antes a gente achava que era incurável né então o caso aí que a Carol doutora Carolina expôs do controle da pressão arterial por forma não medicamentosa através de exercícios respiratórios eu acho interessante que é justamente o que você falou né a gente está conseguindo perceber que as doenças crônicas estão conseguindo ter uma resposta positiva e principalmente as pessoas que ainda não tem esses fatores de risco conseguirem se colocar à disposição de todo esse movimento de promoção de saúde de bem-estar de perceber no corpo de ter consciência e autonomia para fazer melhores escolhas eu acredito que a gente não está fazendo um bem só para o nosso corpo a gente está criando realmente uma conexão com esse movimento de manutenção de vida onde a gente não se excede e onde a gente não falta nos compromissos que a gente assume enquanto um ser que vive né então eu acho que eu acredito que não tem como a gente entrar em relação com as práticas de bem-estar e de promoção de saúde e não nos tornarmos seres humanos melhores né não nos tornarmos seres porque a partir do momento que a gente faz estímulos principalmente a partir da atividade física que faz justamente você perceber esse movimento de vida né quando a gente se coloca em relação a isso e não não se abre não tem consciência não coloca os sentidos à disposição de perceber tudo isso a gente não possibilita a criação de um órgão que sente e isso é algo que tem que ser criado a gente não nasce sentindo a gente nasce com sentido mas todo todo o nosso sentir é algo que é construído a longo prazo né então o nosso potencial enquanto ser humano é algo que é criado e é diário é uma construção é um perceber é um atentar-se é um convidar-se a todo momento perfeito e até uma dica né importante pro pessoal com certeza quem já tentou já iniciou qualquer mudança de hábito sabe que não é uma tarefa fácil mas a gente tem uma tendência né Carol que eu acho que isso é até positivo de a partir do momento em que eu inicio um novo hábito eu tenho uma tendência em melhorar os outros também né então vou dar um exemplo do exercício né que é mais a minha área no sentido comecei uma prática de atividade física regular eu tendo a melhorar o meu padrão de alimentação começo a me preocupar mais com a minha saúde mental no sentido de manejo de estresse né então e o contrário também comecei a cuidar melhor da alimentação chega um momento que falou opa acho que tá na hora de eu começar a me movimentar fazer um exercício físico ou aumentar a minha atividade física diária no padrão quando a gente fala só em movimento né Carol isso é muito interessante a gente se coloca quando a gente se propõe a melhorar um hábito esse hábito parece que nos coloca de volta nesse ciclo circadiano de horários de práticas de bem-estar então é muito interessante como parece que a gente o tempo inteiro tá contado a voltar pra esse movimento e dentro do nosso corpo existe uma programação de movimento justamente com essa mesma intenção de manutenção de vida então qualquer hábito que a gente mude traz a gente de volta pra esse processo consciente de estar em relação a um movimento vital um movimento de manutenção e eu acho tão lindo é bem filosófico mas eu acho que quando a gente encontra a filosofia a gente encontra a razão da coisa né e aí qualquer motivação se torna um tempero a mais com certeza e até acho que é importante falar Carol que recaídas acontecem né eu vejo muita gente que fala desistir tive uma recaída e eu falo vai tava numa rotina perfeita de exercício físico de repente apareceu aí alguma coisa do trabalho que me tirou o foco eu tive que me dedicar por um tempo eu acabei abandonando entre aspas né ficando um tempo sem fazer a atividade que eu gostava então pessoal entendam que quando a gente fala em mudança de hábito não é fácil envolve rotina envolve família envolve trabalho envolve tudo que envolve a nossa vida né e que recaídas vão acontecer né o importante é a gente não perder o foco né no sentido de analisar quais são as barreiras pra aquilo pra eu conseguir arrumar estratégias e oportunidades pra transpor essas barreiras né então a gente precisa entender o que vai acontecer e não criar uma super expectativa porque quanto maior a expectativa se a gente não atinge acaba tendo uma decepção muito grande mas é normal que recaídas possam acontecer no meio do caminho nossa vida não é perfeita linear e previsível o tempo inteiro né então podem acontecer deslizes o importante é que a gente não perca a motivação né a razão como disse a doutora Carolina exatamente porque os motivos talvez eles possam até mudar inicialmente você queria fazer porque você queria manter depois você encontrou um outro motivo que te fez manter mas quando você tem quando você percebe a razão que existe dentro da proposta qualquer motivo vai conseguir te manter ativo ali dentro dentro dessa razão é muito interessante que você colocou Carla é verdade as recaídas elas acontecem e quanto mais dentro da polaridade que a gente está por exemplo puxa você põe uma expectativa muito alta então você vai numa polaridade de resultado lá em cima quando porventura você não consegue fazer a coisa acontecer daquela forma parece que você cai para outra polaridade e o objetivo de qualquer mudança de hábito é você perceber o movimento equilibrado existe um movimento equilibrado em absolutamente tudo talvez não nas suas escolhas mas esse movimento que tudo cria ele é extremamente equilibrado não cabe uma falta ou um excesso então quando a gente se propõe a entrar dentro de um hábito novo primeiramente a gente está se propondo a entrar em relação com essa essência criacional então toda a expectativa que a gente está colocando pode vir a nos colocar nesse desequilíbrio o interessante é você se colocar no movimento se propor a enxergar o que tem por trás dessa motivação e dessa expectativa e conseguir caminhar dentro dessa régua aí para gerar algo que fique interessante para você e que você possa aos poucos no seu ritmo atingindo essas necessidades suas aí e até vou ainda dar mais uma dica que eu costumo dar para os pacientes que eu atendo os alunos na questão ainda de mudança de hábito que procurem escolher exercícios atividades que vocês gostem mas apoio de outras pessoas também então buscar fazer com familiares com amigos com colegas ou buscar o apoio dos pares nesse sentido para eles te motivarem atividades que estejam dentro da sua trajetória no sentido eu trabalho que não saia da minha rota tudo que eu tiver que sair demais da rota a chance de eu burlar e não fazer é muito alta então ou perto de casa ou perto do trabalho num horário que eu consiga me ajustar caso seja necessário então ter o apoio social é muito importante pessoal já deixa aquela mala dentro do carro nem volta para casa para não ter aquele problema de não querer sair mais então realmente se você já sabe quais são os pontos que te deixam vulneráveis converse com esses pontos e elabore técnicas e medidas que façam com que você consiga transcendê-los a Jussara colocou aqui Carol que nessa pandemia sem poder sair de casa ela está totalmente desanimada então Jussara eu vou dar uma dica para você e até que eu passei para um paciente semana passada que eu acabei dando alta para ele do personal que ele não queria fazer exercício sozinho e eu falo assim imagine que eu estou vindo aqui duas vezes por semana conforme eu vim então coloque o despertador mesmo que você esteja sozinho se comprometa a naquele horário fazer a sua atividade então é importante que você crie rotina porque isso facilita a incorporação desse novo hábito na sua vida lembrando que 70% da sua saúde é uma questão de escolha os outros 30% são códigos genéticos que você herdou aí e ainda assim os estudos apontam que a gente pode fazer modificações mas 70% da sua vida são escolhas então encontrar uma razão uma relação mais genuína dentro de cada uma delas com certeza nunca vai te fazer voltar para o ponto de partida eu vou colocar aqui uma participação do professor Timóteo professor sempre um prazer vê-lo gente Timóteo foi quem me ensinou muito sobre atividade saúde foi atividade física saúde foi meu professor na graduação que ele colocou aqui que gosta de pensar nessa fase de recaída como conjunto de um lance de escada veja que a gente sobe 10 degraus tem uma fase plana e depois outro lance professor como sempre os seus exemplos são sensacionais maravilhosos fica a dica aí pessoal eu nunca me esqueço na minha aula de idosos na graduação ele falava que não existia exercício físico melhor para idosos do que andar no ônibus em pé que acaba treinando força equilíbrio que é tudo que a gente quebra a cabeça para colocar em prática dentro de uma sessão quando a gente vai prescrever para o idoso só o fato do idoso fazer ficar em pé dentro do ônibus ele está exercitando isso foi um exemplo que eu nunca mais esqueci professor muito obrigado doutor Malu muito obrigada por prestigiar a gente essa noite também muito bacana perguntas pessoal alguém aí quer se colocar fiquem à vontade a Jussara colocou aqui para a Tassi para a Jussara colocar uma música que é animar a Jussara pelo que eu vi aqui é transplantada Jussara como transplantada precisa muito fazer exercício então é importante isso para manter a qualidade de vida o bem estar nessa fase no sentido também de até ajudar na resposta das medicações que você faz uso provavelmente os imunossupressores toda a parte necessária no pós-transplante então entenda que você teve aí a dádiva de receber um órgão doado então é uma nova oportunidade de vida e com certeza tem que cuidar muito bem desse corpo Obrigado aí pelo carinho pessoal a gente vai deixar essa live salva né Carol quem ainda não segue a doutora Caroline arroba Caroline de Juliano né e lá no YouTube a Carol também tem um canal que está sensacional semana passada ela fez uma live com dicas incríveis que eu estou tentando colocar na minha rotina Carol ainda faltam algumas das 5 mas eu estou tentando é um exercício o exercício é repetição né então é se propor a repetir se for necessário a gente não pode parar o movimento está aí o movimento não vai parar então se propõe a estar em relação a ele Perfeito Carol mais uma vez super obrigada pelo convite fiquei feliz de participar levar um pouquinho de atividade física para todo mundo que está interessado em promover bem-estar interno disseminar um pouquinho do que a gente tanto preza que é a parte de atividade física e qualidade de vida Obrigada eu te agradeço muito Carla sempre de uma maneira prática e assim acho interessante eu sou bem filosófica mas eu acho que a sua você consegue contextualizar de uma maneira que coloque na prática aquilo que a gente tem o potencial de acionar maravilhoso só posso te agradecer maravilhosa eu que agradeço pessoal muito obrigada Carol arrasou obrigada pela oportunidade a gente se vê numa próxima eu que te agradeço obrigada pessoal boa noite eu que te agradeço eu que te agradeço Obrigado.